Música Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é, a prática de simulados leva a perfeição. A consequência é a aprovação. Não há nada melhor do que praticar simulados, tanto para passar na prova do DETRAN, como também para passar em concursos públicos. Então, sem muitas delongas, vamos começar o nosso simulado. Questão 1. A habilitação para conduzir veículos automotor e elétrons será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. Não corresponde a um dos requisitos obrigatórios. Letra A, ser penalmente imputável Letra B, saber ler e escrever Letra C, possuir carteira de identidade, o equivalente Letra D, possuir carteira de habilitação, categoria A Veja uma questão Pode pausar o vídeo, é uma questão longa A alternativa correta é a letra Letra D, possuir carteira de habilitação, categoria A Isso aqui não é um requisito Não corresponde a um dos requisitos obrigatórios Já ser penalmente imputável Isso aqui corresponde a um requisito Saber ler e escrever, também tem que saber ler e escrever Também possuir carteira de identidade, o equivalente Esses três aqui Tem que, é requisitos Só não possuir carteira de habilitação, categoria A Não precisa Vamos à próxima questão Questão 2 Acerca da utilização de luzes em veículo O condutor obedecerá a seguinte determinação Letra A Manterá acesos os faróis do veículo, utilizando a luz alta, durante a noite e durante o dia Letra B Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar a luz baixa, exceto ao cruzar com outro veículo Letra C A troca de luz baixa e alta intermitente, e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança E a letra D E a letra D Vamos ao vídeo, é uma questão longa E a alternativa correta é a letra C A alternativa correta é a letra C Marquem a letra C A troca de luz baixa e alta intermitente, e por curto período de tempo, veja que é por curto Com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de risco à segurança Vamos à próxima questão Questão 3 A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito E a letra D 40 km por hora nas vias locais Veja uma questão A alternativa correta é a letra A Letra A 40 km por hora nas vias coletoras A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização Por meio de sinalização obedecida as suas características técnicas e as condições de trânsito nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, então a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias coletoras. Questão 4. No que se concerne ao julgamento das autuações e penalidades, pode-se afirmar corretamente que Letra A. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 70% do seu valor. Letra B. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Letra C. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubstente se, no prazo máximo de 90 dias, não for expedida a notificação da autuação. E a letra D. A interposição do recurso no prazo legal implica encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Letra B. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Questão 5. Assinale a opção que corresponde a uma infração considerada gravíssima. Letra A. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra B. Estacionar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do burdo do alinhamento da via transversal. Letra C. Dirigir o veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra D. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Dirigir o veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Que uma dica que eu vou dar sempre que aparecia uma alternativa falando da CNH, da carteira nacional de habilitação, vencida ou sem a carteira nacional, várias hipóteses, né? Letra C. Geralmente é uma gravíssima. É uma infração gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 6. Constitui infração grave. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Letra A. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeito uso ou avariado. Letra B. Nas vias rurais cuja faixa de domínio esteja cercada. Letra C. Ao aproximar-se de locais sinalizados, sem advertência de obras ou outros trabalhadores na pista. Ou trabalhadores na pista. E letra D. Ao aproximar-se de ou passar por interseção sinalizada. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeito uso ou avariado. Deixar de reduzir a velocidade é uma infração grave. Veja aí. Tenha cuidado. Tem que reduzir a velocidade. Velocidade do veículo. De forma compatível com a segurança do trânsito. Questão 7. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança constitui infração. Letra A. Grave, cuja penalidade corresponde à multa. E a medida administrativa correspondente é a retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra B. Grave, cuja penalidade corresponde à suspensão do direito de dirigir por 30 dias. E a medida administrativa é a retenção do veículo. Letra C. Grave, cuja penalidade corresponde à multa. Suspensão do direito de dirigir por 30 dias. E retenção do veículo. E a letra D. Gravíssima, cuja penalidade corresponde à multa. E a medida administrativa correspondente é a retenção do veículo. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Constitui uma infração grave, veja aqui, cuja penalidade corresponde à multa e à medida administrativa correspondente à retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Questão 8. Acerca dos requisitos de segurança para a circulação a título precário do veículo de carga ou misto transportando passageiros no comportamento, no compartimento de cargas. Resolução nº 508 de 2014 do CONTRAN é vedado. Letra A. Transportar passageiros sentados. Letra B. Transportar cargas em ambiente diferente dos passageiros. Letra C. Utilizar veículo de carga tipo basculhante e boiadeiro. E a letra D. Transportar passageiros nas partes internas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Utilizar veículo de carga tipo basculhante e boiadeiro. No caso, é vedado. Significa é proibido. Vamos à próxima questão. Questão 9. No que se diz respeito à competência do DENATRAN, com relação ao sistema de notificações eletrônicas, resolução nº 622-2016, CONTRAN, é correto afirmar que não faz parte do rol de competências desse órgão. Letra A. Desenvolver e padronizar os procedimentos operacionais do sistema de notificação eletrônica. Letra B. Arbitrar conflitos entre os participantes. Letra C. Definir as atribuições operacionais dos órgãos e entidades integradas. Letra D. Realizar privativamente a cobrança e o recebimento dos valores das multas aplicadas aos condutores de veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. E a alternativa D. Realizar privativamente a cobrança e o recebimento dos valores das multas aplicadas aos condutores de veículos. E isto, veja, não faz parte, veja, negação não, do rol de competência desse órgão, no que se diz respeito à competência do DENATRAN. DENATRAN é Departamento Nacional de Trânsito. Vamos à próxima. Motor ciclístico Segundo a Resolução nº 553, de 2013, CONTRAN, é correto afirmar que não constitui um item de fiscalização por parte das autoridades de trânsito ou seus agentes. Observar Letra A. Se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo Inmetro. Letra B. O estrado geral do capacete buscando avarias ou danos que identifica a sua inadequação para o uso. Letra C. Se o capacete pertence ao proprietário do veículo. E a letra D. A. A posição de dispositivos retró-reflectivos de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete motociclista. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E a alternativa correta é a letra C. Se o capacete pertence ao proprietário do veículo. Isso aí tem que ser observado por parte das autoridades de trânsito e seus agentes. É observar se o capacete pertence ao proprietário do veículo. Questão 11. Respirar fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O PROCONV prevê ações que evitem esses danos através de Letra A. Determinação do uso de máscaras. Letra B. Estabelecimento de cotas de consumo de combustível. Letra C. Incentivo ao uso de veículos a diesel. Letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Aqui está falando sobre o PROCONV. O PROCONV é um programa de controle do ar atmosférico por veículos automotores. Chama-se PROCONV. Questão 12. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar Letra A. A Polícia Militar. Letra B. O SAMU. Letra C. O resgate do corpo de bombeiros. Letra D. A Polícia Rodoviária Estadual. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. O 190 é um telefone de emergência. Ele é da Polícia Militar. Vamos à próxima questão. Questão 13. O pagamento de multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação PUR. Letra A. 100% do seu valor. Letra B. 80% do seu valor. Letra C. 50% do seu valor. E letra D. 90% do seu valor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. 80% do seu valor. Isso até a data do vencimento. Isso aqui é o pagamento da multa. Até a data do vencimento, ele poderá ser pago apenas por 80% do seu valor. Que é um desconto de 20%. Vamos à próxima questão. Questão 14. As placas de sinalização quanto à sua função classifica-se em... Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Letra B. De regulamentação, semafórica e indicação. Letra C. De regulamentação, semafórica e advertência. Letra D. De serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. É de regulamentação, advertência e indicação. Questão 15. Assinale na folha de resposta a alternativa correta. No caso aqui, se fosse na prova, na folha de resposta. Letra A. Além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais dois acompanhantes durante a aula no veículo. Letra B. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo. Letra C. Qualquer veículo poderá ter modificado as suas características sem autorização do diretor do DETRAN. Letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Essa questão, muita gente pode errar achando que a letra A é a correta. Dizendo que o aprendiz poderá ter mais de dois acompanhantes durante a aula do veículo. Não é ter mais de dois acompanhantes. Ele pode ter um acompanhante. E aqui, o pessoal acha que o pedestre não tem prioridade total em qualquer situação. Mas, ele tem sim. Mesmo ele estando passando num sinal, por acaso, um sinal vermelho, ele for passar. Ele, mesmo assim, ele como é inferior muito a um veículo, o veículo tem que diminuir um pouco, parar o carro e deixar o pedestre passar. Então, em qualquer situação, ele tem prioridade. Questão 16. Dirigir com apenas uma das mãos é... Letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Letra B. Proibido em qualquer situação. Letra C. Proibido apenas para condutores recém-habilitados. Letra D. Permitido quando o condutor já tem experiência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Esses sinais de braço é quando o condutor indica que vai entrar para o lado direito ou lado esquerdo. Entrar à direita ou à esquerda. Aí ele usa o braço, né? Faz aqui o sinal de braço. E também ele usa o braço também para mudar as marchas. Nessa situação é permitido o condutor dirigir com apenas uma das mãos. Vamos à próxima questão. Questão 17. O pedestre tem preferência no trânsito? Letra A. Em qualquer situação. Letra B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Letra C. Somente quando for idoso. Letra D. Somente quando está na faixa de segurança. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra A. Veja que é bem parecida com aquela outra. Falando do pedestre de novo. O pedestre. Tem preferência no trânsito. Veja que é bem parecida com aquela anterior que eu falei na questão anterior. É em qualquer situação. Veja que essas alternativas que falam somente. 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 Geralmente quando aparecem essas palavras somente. Unicamente. Só. É. Já vocês fiquem de... Fiquem ligados. Essas alternativas geralmente são erradas. Apareceu somente. Apenas. Só. Aí você já fica ligado. Geralmente já está errada essas alternativas. E aqui a alternativa correta mesmo é a letra A. Em qualquer situação. Questão 18. Dirigindo um veículo. Ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso. Você observa que a luz vermelha está acesa. Neste caso você deve... Letra A. Aumentar a velocidade do veículo e passar. Letra B. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C. Diminuir a velocidade do veículo e passar. Letra D. Observar o tráfego dos veículos e passar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Isso quando dirigindo um veículo se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso. Se você observar que a luz está vermelha... A vermelha está acesa. Neste caso você deve diminuir a velocidade e parar o veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é... Letra A. Manter a mesma velocidade. Letra B. Aumentar a velocidade. Letra C. Reduzir a velocidade. E letra D. Parar o veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... C. Reduzir a velocidade. Questão 20. Diante da placa... Aqui temos uma placa. É a placa R6A. Você entende que é proibido. Letra A. Seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra B. Dar meia volta ou retornar. Letra C. Estacionar no trecho abrangido pela restrição. E a letra D. Parar. Ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... É a letra C. Veja que fala... Você entende que é proibido. Que é proibido. Por que é proibido? Porque tem um traço. Na letra E. De estacionar. Tem um traço aqui na placa. Aqui na... Esse traço aqui... É... Falando que é proibido. Então é proibido... Continuando. Estacionar no trecho abrangido pela restrição. Essa é a alternativa correta. Questão 21. Um cinto de segurança pode ser utilizado por... Letra A. Mãe e criança ao mesmo tempo. Letra B. Duas crianças ao mesmo tempo. Letra C. Somente uma pessoa. Letra D. Duas pessoas no banco traseiro ao mesmo tempo. Letra E. Mãe e criança até 5 anos ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Somente uma pessoa. Vamos à próxima questão. Questão 22. Faz parte dos equipamentos obrigatórios dos veículos. Letra A. Espelho retrovisor externo do lado direito. Letra B. Rádio toca-fitas. Letra C. Contagiros. Letra D. Cinto de segurança. E letra E. Limpador de vidro traseiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marquem a letra D. Cinto de segurança. É que faz parte dos equipamentos obrigatórios dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 23. A válvula de admissão do motor controla a entrada... Letra A. Dos gases dos cilindros. Letra B. Dos gases resultantes da queima. Letra C. E a saída dos gases no cilindro. Letra D. Dos gases no carburador. E letra E. De água no radiador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marquem a letra A. Dos gases nos cilindros. Vamos à próxima questão. Questão 24. A válvula de escape controla... Letra A. A entrada dos gases nos cilindros. Letra B. A saída dos gases resultantes da queima. Letra C. A entrada e a saída dos gases resultantes da queima. Letra D. A saída dos gases do carburador. Letra E. A saída de água do radiador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Marquem a letra B. A saída dos gases resultantes da queima. Vamos à próxima questão. Questão 25. As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação para... Letra A. Garantir a temperatura ideal do motor. Letra B. O veículo pegar facilmente de manhã. Letra C. Reduzir seu desgaste e aquecimento. Letra D. Engatar melhor as marchas. E letra E. Aumentar a sua potência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. Reduzir seu desgaste e aquecimento. Vamos à próxima questão. Questão 26. O sistema do veículo que permite a comunicação com os outros usuários da via, indicando conversões, freadas, marchas a ré, é... Letra A. Suspensão. Letra B. Direção. Letra C. Transmissão. Letra D. Sinalização. E letra E. Freios. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Sinalização. Vamos à próxima questão. Questão 27. A bateria do veículo é responsável pelo funcionamento? Letra A. Da suspensão. Letra B. Da embreagem. Letra C. Do pedal de freio. Letra D. Do equipamento elétrico do veículo. E letra E. Do sistema de transmissão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. De equipamentos elétricos do veículo. Falou em eletricidade e equipamentos elétricos. Lembre-se de que quem é responsável é a bateria. Vamos à próxima questão. Questão 28. O alternador Dinamon é responsável por... Letra A. Gerar potência para o motor. Letra B. Acumular a energia dissipada no motor. Letra C. Criar centilha necessária para a explosão da mistura de ar e combustível. Letra D. Fazer funcionar o rádio do veículo. Letra E. Gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. Isso é o papel... É a função do alternador Dinamon. Vamos à próxima questão. Questão 29. A bobina, as velas e o distribuidor. Letra A. Gerar carga suficiente para manter a bateria carregada. Letra B. Fazem funcionar os equipamentos elétricos do veículo. Letra C. Criar uma centilha necessária para a explosão da mistura de ar e combustível. Letra D. Gera potência para o motor. Letra E. E pode substituir a bateria. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Marca a letra C. Criam a centilha necessária para a explosão da mistura de ar e combustível. São a bobina. São três peças. As velas e o distribuidor. É quem criam a centilha. Vamos à próxima questão. Questão 30. O sistema elétrico é responsável pelo acionamento. Letra A. Do freio de pedal. Letra B. Do cabo de embreagem. Letra C. Da válvula de admissão. Letra D. Do carburador. E letra E. Do sistema de partida do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Do sistema de partida do veículo. Quem é responsável é o sistema elétrico. Questão 31. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa R9. Indica que... Letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B. É proibido o tráfego de veículos com reboque, tipo carretas. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. E letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem aqui uma figura de um caminhão, a placa R9. E tem a proibição. Vamos à próxima questão. Questão 32. Diante da placa de advertência. Aqui temos a placa. O condutor deve estar alerta A. Letra A. Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidentes por desmoronamento. Letra C. Máquinas na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Vejam que na figura aqui da placa, é uma placa de advertência. Tem aqui uma parte que está desmoronando aqui ao lado. Causando um risco de acidente. Questão 33. A fim de diminuir a poluição dos veículos. Foi incluído um filtro de... No escapamento. Qual? Letra A. O silenciador. Letra B. Catalizador. Letra C. Neutralizador. E letra D. Cano de descarga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. E a alternativa... B. Catalizador. Questão 34. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placa C e pintada no leito da via pública, pode ainda ser... Letra A. Letra Luminosos e sonoros. Letra B. Luminosos e hipogestos. Letra C. Sonoros e hipogestos. E letra D. Luminosos, sonoros e hipogestos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Luminosos, sonoros e hipogestos. Questão 35. Chama-se passagem de nível. Letra A. Todo cruzamento do mesmo nível. Letra B. Cruzamento sobre pontos e viadutos. Letra C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Letra D. Todo limite lateral de uma pista de rolamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário. Questão 36. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre... Letra A. Condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Letra B. A situação do trânsito. Letra C. A condição do veículo. Letra D. A proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via. Questão 37. A distância de segmento deve... Letra A. C sempre igual à distância de parada. Letra B. C sempre maior do que a distância de parada. Letra C. C sempre menor do que a distância de parada. Letra D. Variar de acordo com a atenção do motorista. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. C sempre maior do que a distância de parada. Questão 38. São considerados exemplos de conduta para evitar situações de risco envolvendo o consumo de álcool. Letra A. Beber antes de dirigir. Letra B. Beber sempre em jejum, pois evita a embriaguez. Letra C. Tomar um banho bem gelado para eliminar os efeitos do álcool. Letra D. Não deixar que qualquer condutor consuma bebida alcoólica. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... D. Não deixar que qualquer condutor consuma bebida alcoólica. Questão 39. Marque a alternativa errada. Letra A. Apresentar concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigrama gera pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Letra B. Usar o telefone celular ao dirigir, mesmo que seja em viva voz, atrapalha a concentração do condutor. Letra C. Não ser capaz de prever o perigo é uma qualidade do condutor, que permite evitar que acidentes ocorram. E a letra D. Beber é perigoso porque o álcool presente na corrente sanguínea provoca alterações na percepção e o retardamento dos reflexos. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Pode pausar o vídeo. A questão é longa. E a alternativa a ser marcada é a letra... C. Não ser capaz de prever o perigo é uma qualidade do condutor que permite evitar que acidentes ocorram. Aqui está errada. Não ser capaz de prevenir o perigo não é uma qualidade. Então, o erro está falando que é uma qualidade. O condutor tem que ser capaz. De prever o perigo. Então, é a alternativa errada. Vamos à próxima questão. Questão 40. Distância de seguimento é... Letra A. Aquela que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à frente de forma que a pessoa... Que possa, perdão, parar seu veículo sem colidir. Letra B. Aquela que o seu veículo percorre desde o momento em que você vê o perigo até a parada total do seu veículo. Letra C. Aquela que o seu veículo percorre desde o momento em que você vê a situação do perigo até o momento em que pisa no freio. Letra D. Aquela percorrida pelo veículo durante toda a viagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. É aquela que você deve manter entre o seu veículo e o que vai à frente de forma que possa parar o seu veículo sem colidir. Aqui termina mais um simulado do DETRAN com 40 questões. Peço que inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. Até lá a todos e fique com Deus. E até lá a todos e fique com Deus.